Olá, pessoal! Aqui está a Tisabel mais uma vez pra auxiliar vocês nas tarefas de casa, né? Então, estamos aqui iniciando mais uma semana, mais um trabalho com a semana das atividades 14, sétimo ano, né? Nós vamos estudar dessa vez os triângulos, gente. Olha que maravilha! Triângulos, né? Então, nós vamos fazer a atividade 1. Desde já, a Tisabel quer pedir pra que vocês se inscrevam no meu canal, tá? Dá um comentário aí, pessoal. Dá um curte. Compartilhe meus vídeos, tá bom? Eu não gosto muito de ficar falando isso tomando o tempo de vocês, não. Vamos lá. A número 1. Escreva o nome de alguns objetos do cotidiano que lembram triângulos. Ah, Tisabel, isso é muito fácil! Tem tanto objeto no nosso dia a dia, né? Então, gente, essa aqui é uma questão quase que pessoal, né? Vocês vão colocar qualquer objeto que formam triângulo. Eu pesquisei alguns aqui através de desenho, porque eu não quero só falar. Eu quero mostrar pra vocês alguns exemplos. Mas vocês podem colocar o que vocês quiserem aí, desde que esses objetos lembram triângulo, tá bom? Então, aqui, na questão 1, eu separei aqui, ó. Quem não conhece isso aqui, principalmente na matemática? Isso aqui, gente, é um esquadro, tá? É um instrumento de medição que a gente utiliza dentro da matemática pra trabalhar com os triângulos, né, gente? O próprio esquadro lembra um triângulo, tá? Esse é um exemplo. Nossa, Tisabel, e essa figura doida aqui? Onde tá o triângulo? Por exemplo, aqui eu tenho um triângulo, ó, certo? Tem o outro aqui por trás, tem o outro aqui, outro aqui. Isso aqui, gente, é um instrumento utilizado por pedreiros, chama treliça, tá? Vou dar o exemplo aqui. Por exemplo, quando vai levantar um muro, né? Vai colocar uma coluna ali, eles utilizam essa treliça. Então, na verdade, é um instrumento utilizado pelos pedreiros, né? Pra levantar a obra. Então, a treliça é um exemplo. E esse daqui, dentro da música, a gente tem vários instrumentos de percussão, né? Que sai um sonzinho na hora de executar a música. Então, a gente tem esse aqui, ó, um exemplo de instrumento de percussão. Em forma de triângulo, né, gente? Instrumento de percussão. Então, esse aqui é um exemplo. É um ferrinho onde eles pegam e ficam batendo, né? Só os tocadores disso aqui que entendem, mas eu já vi, né, gente? Eles ficam tocando, né, com o ferrinho por dentro dele. Isso aqui...